Eu tenho consciência dos defeitos que ela tem Mas acho ela perfeita como nunca achei ninguém Eu sei que ela é ciumenta, surtada Marrenta, mas enquanto parede estrada O teu nego bem, na cama, no sucesso Ela vai muito mais além Se quer, sustenta, safada Fogenta, gostosa Olha lá, olha o canal do R10 e pinta Dirigindo meu carro, dirigindo meu carro Eu vou à praia dirigindo meu carro Deseja a todas inimigas vida longa Pra que elas vejam cada dia mais nossa vitória Bateu de frente, eu só tiro, porrada e bomba Aqui dois papos não se cria e nem faz história Acredita em Deus, faço ele de escudo Late mais alto, que daqui eu não te escuto Beijo no ombro, por recalque, patologia Beijo no ombro, só pras invejosas de plantão Beijo no ombro Eu vou roubar Eu vou roubar Eu vou roubar Eu vou roubar Fora da casinha Sou dessas que falo Que penso bem na tua cara Sou dessas que nunca levou Eu vou desaforo pra casa Sou dessas que se for preciso até falo mais alto Sou dessas que roda a baiana sem descer do salto Sou dessas que se arruma toda só pra provocar Sou dessas que de vez em quando gosta de aprontar Às vezes tomo um negocinho só pra me soltar Vou te mostrar como se joga se quiser brincar Eu vou te mostrar como se joga se quiser Eu vou te mostrar como se joga se quiser Eu vou te mostrar como se joga se quiser Eu vou te mostrar como se joga se quiser Porque se você fizer, Evelyn Eu vou te matar E se você não acredita em mim, me perguntar As pessoas vão te dizer o que eu sou capaz Eu vou te mostrar como se joga se quiser Vem ficar perto da sua menina Apaixonadinho, você me deixou Apaixonadinho, você me deixou Apaixonadinho, você me deixou Vai no banheiro pra gente se beijar Vem lá no escurinho pra Um ótimo fim de semana E olha, pensa que ela é princesinha Esse decote que me confogue A mulher de onde tu veio tem mais norte Essa tua boca é uma loucura Tem um veneno que me mata e que me cura Não me olha não, eu não me apaixonar Mas faz aquele movimento Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu E eu fico nu, fico nu, vai caindo What the hell were you thinking? Just now? About the sweet, sweet revenge I'm going to get on Mumsy? Hopefully with a little help from you and your trusty camera. Oh, shudder bug of my dreams. You just outed Moose. No, I didn't. It was a blind item, Tony. For all anyone knows, I wasn't even referring to him. Moose's father could have heard that announcement. Oh my God, is this our first? A saudade do meu ex, onde eu tava com a cabeça, quando eu fui me envolver. Quando eu te conheci, eu vi que você era tudo que eu podia querer na vida. Se me amasse mesmo, você voltaria. Ah, Verônica, você sabe que eu tô certo nisso, só que dói admitir. Você não vai me fazer dizer adeus, Art? Você não beija, você humilha Todas as bocas que eu beijei na vida Você não fala, você excita Faz um bom dia, vira poesia Você não beija, você humilha Você não beija, você humilha Encontrei em você minha paz escondida Quando eu chego elas param, me olham, mas é E o movimento te envolve Isso causa efeito te envolver Nome na lista, na pista O clube vai ferver Moleque, fica com slag, slag Não pague pra ver Tem vestido um japa elegante É o que elas preferem É o Yudima, é o diamante Tem como ser um pouco menos linda Tem como ser o dono da minha vida Tem como não ser assim tão perfeita Já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça Tem como ser um pouco menos linda Tem como ser o dono da minha vida Tem como não ser assim tão perfeita Já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça Ai, ai, espaçosa demais Amor, I love you Amor, I love you Amor, I love you Amor, I love you O meu problema sempre foi ter grande coração Ligo no outro dia no estilo Don Juan O meu bem, meu amor É domingo de manhã Vamos pegar uma praia Dê saudade do seu beijo Trato todas iguais Esse é meu defeito Tô namorando todo mundo 99% anjo perfeito Mas aquele conceito é vagabundo